Na verdade, não é o conselho tutelar que faz, né? A gente tem que comunicar o promotor, dependendo do tipo do acompanhante. Se for uma pessoa da família, o pai, o responsável, pode fazer esse documento, autenticar e fornecer. A gente tem muitos casos lá de pais separados. Não pode acontecer essa viagem se os dois não estiverem de acordo. De outras pessoas que não da família, também não. Então, assim, tem uma série de situações em que é permitido e outras não. Em algumas situações o conselho pode intervir, outras só o promotor.